Isso é só entrada, tá, ó. Aí tem uma canguru, uma clock danger, que é da Atari, ó. Nossa, essa clock danger é original. Aqui, ó, tá desligada, tá, ó. Mas olha o que que é aqui, ó. Nossa, eu matei under blade. Caralho. É que tá faltando, né? Tá, não tá completa. E essa de braço de ferro aqui, ó. Nossa, eu lembro dessa ideia. Essa era da SNK. Tinha na... Tinha no Playland do Morumbi. Tinha no Playland. Ó. Caraca, velho. Aí tem uma Erdu. Aqui você vai gostar, Xiro, ó. Nossa, Ninja Kids, mano. Caralho. Eu joguei essa porra em live. Quatro players, tá? Chique demais. Tá parada por falta de peça. Olha só, da outra vez que a gente vê, ela tava ligada. F0 isso aí? Ah, F0. Sabe onde tem essa F0? Tinha no Shopping Morumbi. Ó. 21 aqui, ó. Foda. No Hotzolio do Morumbi tinha. E aqui tem uma outra. Uma versão 2. Mas tá parada. Faltando peça. É, o maluco já compra e deixa aí, né, mano? Na hora que der pra reformar. Federal. Você tem... Goals em Goals. E Goals em Goals. Pô, tá muito louco. Pra quem não sabe, são dois jogos diferentes, mas iguais. Sim. É diferente, mas igual. Exatamente. Ghost in Goblins. Ghost in Goblins é bem pouco... Olha, foi o Goldenworks, caralho. Pra quem não sabe, tinha na máquina. Ah, sim. O Althred Beast tinha muito na Machado. Eu amo essa daqui. Eu gosto mais dessa aí do que a do Mega. Ó, um garacachanga do Bougarangu. Aham, é isso mesmo. Ia aparecia grande, né? Olha lá. Ia aparecia bem grandão na tela. Mano, aqui a gente domina, mano. Aqui vocês vão achar com água. Ó. Ó. Essa nós tem. Essa nós tem. Esse aí, quem quiser, galera. É só aparecer lá na casa do videogame, apertar o botão Start e se divertir. Aqui tem uma Toy Turf. Nossa. Toy Turf. Caramba. Agora essa aqui, ó. Nossa. Golden Axe. Ó, Toy Turf. Joguei isso aí em live. Você sabe que tinha uma, ô, Chira? Que ela ficava no Play Center do lado da Double Dragon 2. Sim, do lado da Double Dragon 2. Isso aí. Pessoal até ficava falando que era outro Double Dragon e tal. Essa eu gostaria muito de ter uma na loja dessa original, assim, ó. Hum. Swat muito foda. Aí, ó. Quem nunca foi o Robocop, quer tirar a primeira pedra. Esse aí, joguei em live também, esse aí. Terminamos, mano, em live. Ó, Fiat. Aqui é uma Alien Predator. Olha, Verso Perdedor. Uma Alien Síndrome. Nossa, Alien Síndrome. Um plano. Uma Bonanza Brothers. Nossa. Uma Perth Down. É, ô, isso é da hora, hein? Aqui é lindo, ó. Uma Hot Rod. Meu, muito da hora. Deixa eu ver se eu ainda joga Hot Rod, ó. Três volantes, tá? Esse aqui é de pé com o acelerador no fundo. Ah, boa. Olha lá. Chupa. Pra mim, esse jogo lembrava, sabe qual? Um do Odyssey, o... É Interlagos, né? Que chamava, do Odyssey, eu nem lembro. Aqui tem uma Game Ground quebrada. Game Ground é da hora, jogamos em live também. Ah, tem umas outras quatro aqui, mas nada de nome. Aqui é legal porque ela é espelhada, ó. A Kiki. Essa Kiki aqui, ó. Ela é da Bali. Da Bali, mano. Aqui embaixo, pra melhor manutenção, e espelhado lá em cima, lá no fundo do espelho. Da hora demais. Se ficar uma semana aí, você não repete de máquina. Mano, eu tô no primeiro corredor. Ó, aqui é uma Space Lords. Ela tem a alavanca aqui, ó. Mais os dois comandos, mais três botões. E ela é dupla. Ela é pé de Kiki, não. Que louco, velho. Aqui tem uma Pigskin. E aqui uma Arc Rival. Essa é legal. Nossa, a de basquete, né? Essa tinha no PlaySater. Tinha. Ela tinha... Ela tinha bastante. É, essa aí tinha no PlaySater. Aqui uma Blastop. E uma Bomb Jack. Bomb Jack é bem fofinha. É, é. Bomb Jack é da hora. Antes de ir pra lá, eu vou entrar aqui, ó. No Steam Up. Não tem lugar pra andar, velho. É só máquina. Outra vez, o vídeo cortou. Não conseguia vir pra cá. Então, eu vou tentar mostrar aqui, ó. O que a gente tem, ó. Icaruga. Icaruga. Dead Smiles. Puta, que louco. Macross. Olha! Que da hora, velho. Macross, velho. Olha, Macross mesmo. Olha, Macross é a primeira vez que eu vejo, mano. Eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. Olha o show da Limeime. Ato Garega. Xexex. Lifeforce Salamander 2. Ô, louco. Nemesis. Grádios 2. Nossa. Grádios 3. Grádios 4. E esse? Caralho. Você zerado? Nossa. Batsugan. Esse eu zerei com todos. Agora eu vou voltar ao outro lado aqui, ó. Muncho Mobile. Olha que da hora. Nossa, eu nunca tinha visto. É o... É o carrinho do... Ó. É SNK. Caraca. E olha isso. É, tipo aquele carrinho do Carangos e Motocas. Ah. Aí tem uma Fênix aqui, original. Nossa, essa Fênix é linda, velho. Olha o painel dela. Caralho, velho. Tem uma Mickey. Que essa aqui eu nunca vi. Também nunca vi. Ó, Chico Charles. Nossa, que da hora. Essa daqui é maravilhosa. Ah, essa é aquela que tem todas as missões. Nossa, que louco, velho. É muito bom essa bacana. Swimmer. Magiro. Ô, da hora, hein. Da hora, da hora. Aqui tá, ó. Uma terra cresta e uma dangara. Dangar, na verdade. E elas são quebradas. Dangara é... Dangara é um mequinho aqui dentro. É um mequinho aqui dentro. Nossa, ele fala. Uma Vapor Trail que tem no Mega Drive. Nossa. Agora essa aqui. Essa é pra chatear, hein. Nossa, Parodians. Segue esse Parodians. Qual o nome desse lugar mesmo? Tá na descrição, ô Daniel. Só olha na descrição. Galloping Ghost Arcade. Aí aqui, eu vou pro lado de lá. Lá no fundo, lá, talvez caia. Vamos lá. Uma Plus Alpha. Uma Inder Hunt, que é o Submarino, ó. Nossa, a Inder Hunt é muito louca. Uma Time Pilot de 84. O título você não conhece. Quer ver o pôr o joguinho e você lembrar, ó? Puta, eu lembro desse joguinho. Esse joguinho tinha de monte no centro, essa porra aí. Nossa Senhora. Você jogou isso aqui no Nintendinho? Opa! O meu, o Twinbee do sininho? Você tá maluco. Eu joguei isso aí no Nintendinho, no Super Nintendo. Uma Tengai e uma Soul Divide. Nossa Senhora. Number of Wings. Nunca ouvi falar isso. E aqui é uma Fire Shark, ó. Que é a famosa Fire Shark. É, Fire Shark. Aham, Fire Shark. Precisa pagar pra jogar? 20 dólares ou 30 dólares. Dependendo do que você for... 25 dólares por drama. O arcade é 25 dólares. O combo é 30. Aqui tem uma Virtual Access, é novo. Aqui tem, ó, uma Giga Wind. Giga Wind, da hora. Da hora, da hora. E aqui uma Mars Matrix. Mars Matrix. Não conheço. High Storm. Ó, High Storm. Ó, da hora, hein? Ó, é esse a Shumup. Dragon Saber da Namco. Da hora, da hora, da hora. Que hora, Shira? Nossa, Dragon Spirit. Putz. Aí sim. Donos de PC e Gene piram. A Rail e a Thunder Force AC. Nossa, é a AC ainda. Ó, qual foi a perdida aqui, ó? Ah, olha aí. Não foi conversado. Você nem viu tudo, porque não dá tempo de você andar em tudo. Então, a outra parte, eu acho que é. Calma que não já. Vamos fazer assim mesmo.